Olá, Fabrício Venesso aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre lei da atração. Especificamente, como saber se a lei da atração está funcionando para você. Essa era uma pergunta que eu me fazia muito. Pode ser que você se faça também. Quando você entende sobre lei da atração, sobre o poder do pensamento, você começa a usar alguma técnica, seja afirmações ou afirmações, como eu falo aqui, ou visualização. Mas como é que eu vou saber se está dando certo? Primeira coisa é o seguinte, quando eu falo aqui se a lei da atração está funcionando para você, é sempre bom deixar isso claro que não tem como ela não funcionar para você. Sempre ela está funcionando, 100% do tempo. A questão é você conseguir fazer ela funcionar conscientemente, ou seja, da forma que você gostaria. É exatamente isso que eu vou falar aqui para você nesse vídeo. E a forma de você saber isso, a forma de saber se realmente está funcionando para você ou não, é percebendo como estão os seus sentimentos. Como estão os seus sentimentos? Essa é a resposta. Se os seus sentimentos, se você estiver com sentimentos de paz, de alegria, de tranquilidade, a lei da atração está funcionando para você. Ou seja, aquilo que você está mentalizando, visualizando ou afirmando, está no processo de acontecer. Se você está com um sentimento de raiva, de angústia, de desespero, muitas vezes, é um sinal de que ela não está funcionando para você. E para ficar claro isso, eu quero contar o meu exemplo pessoal mesmo, uma experiência mesmo. Eu já falei aqui algumas vezes, se você já acompanha o canal há mais tempo, uma experiência assim, que foi quando a chave virou mesmo assim para mim. Eu já praticava a questão de visualização e de afirmações há algum tempo, mas quando eu percebi que eu realmente tinha entendido como as coisas funcionavam, foi um dia que eu queria, que não só queria, como precisava, fazer uma compra de supermercado para a minha casa. e não tinha, não tinha como, não tinha condições. O que eu tinha era o suficiente para comprar papel higiênico, creme dental e sabonete. Apenas as coisas básicas mesmo. E aí eu fui e escrevi, eu tenho ainda, mas já tem há algum tempo, um caderno da gratidão. Lá nesse caderno eu fui lá e escrevi, olha, sou grato e muito feliz por ter isso, ter aquilo e aquilo outro. E quando eu escrevi aquilo, e nos próximos dias, apesar da situação estar complicada, eu estava com um sentimento de paz inexplicável, sabe? Uma paz que realmente não dá para entender o porquê, não dá para entender, que é muito fora da realidade, vamos dizer assim. O normal quando você quer, principalmente essas coisas básicas da vida e não tem, é ficar no estado de desespero. E a partir do momento que eu comecei a ter aquele sentimento, poxa, foi a partir dali que realmente a chave virou para mim. E eu falei assim, olha, eu entendi como funciona, eu entendi. E a partir desse sentimento de tranquilidade, de calma, tudo se resolveu. E foi exatamente esse processo, vamos dizer assim, que eu usei, para sair da escassez para prosperar. Então é isso, se você quer realmente saber se a lei da tração está funcionando da forma que você gostaria ou não, como que você está se sentindo agora? Como que você está se sentindo? Se o seu sentimento não forem esses que eu estou comentando aqui, de tranquilidade, de paz e tal, procure isso, sabe? Isso é a coisa mais importante, mudar os sentimentos, sinceramente, é a coisa mais importante da vida, porque os seus sentimentos criam a sua realidade. Tá certo? E, ah Fabrício, mas como que eu mudo os sentimentos? Olha, tem vários vídeos falando sobre isso aqui, né? Na semana que vem, se você tem um pouco mais de dificuldade com isso, na semana que vem a gente vai abrir inscrições para o portal Reprogram-se, onde, enfim, tem lá todo um passo a passo, lógico, de como mudar qualquer tipo de padrão de pensamento, sentimento. Se você puder estar comigo nessa, vai ser um prazer ter você lá também. Tá certo? Mas fique com isso na sua mente. Se o seu sentimento agora não é de paz, de alegria, de tranquilidade, procure isso como se estivesse procurando ouro, sabe? Se você soubesse que aí, debaixo da sua casa, debaixo de onde você tem agora, tem aí, sei lá, uma pepita de ouro, você não ficaria, né? Não, não... Ah, beleza, depois eu faço isso. Não, você procuraria isso como um louco, ou como uma louca, provavelmente, né? Então, se você não tem esses sentimentos ainda de paz, tranquilidade, faça disso a sua única coisa, sabe? Procure isso como prata, como ouro, porque isso realmente é um tesouro, é isso que tem o poder de mudar a sua vida, mudar os seus sentimentos. Certo? Fez sentido aqui? Deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima.